Um menino de dois anos, ele sofre de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa e que não tem cura. A família mora em Santos Dumont, é carente e precisa de ajuda. Com a pandemia, parte do atendimento da criança teve que ser suspenso. Vamos entender essa situação e o que a família precisa na reportagem da Laís Possani com imagens de Anderson Matheus. A TV Alterosa veio até a cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira, para conhecer o TEL. Ele mora nesta casa, no bairro Quarto Depósito, com os outros três irmãos e a avó, que é a chefe da família e sozinha sustenta as crianças. O menino de apenas dois anos possui uma doença genética rara que não tem cura. A epidermólise bolhosa provoca a formação de bolhas na pele desde o nascimento. Além de causar dor, a doença afeta a vida cotidiana física e emocional dos pacientes e dos familiares. Com o nascimento do TEL, a dona Marina precisou parar de trabalhar e vive com o auxílio do governo. Com o TEL é 24 horas direto. É dia e noite ali. Porque de noite, se passar mal, eu tenho que estar acordada para eu ia precisar de sair, eu tenho que sair e caçar médico aonde que foi levar. É assim que eu fico. Eles falaram que a doença dele não tem cura, é para a vida toda. Eu cuido dele com o maior carinho, com coisa que fosse meu filho que tivesse saído de dentro de mim. Dele, dos irmãos dele e tudo. Porque eu acho que neto é um filho também. De acordo com a Associação DEBRA, que estuda a doença no país, no Brasil, 820 pessoas foram diagnosticadas com a patologia. Nos últimos cinco anos, foram registradas 121 mortes por complicação da epidermólise bolhosa. Devido à complexidade da doença, o tratamento deve ser multidisciplinar e por toda a vida. São muitos os cuidados para manter o TEL com qualidade de vida. Pumadas, remédios, curativos. Por conta da pandemia, o atendimento que ele recebia no Hospital Universitário de Juiz de Fora foi suspenso. Pera aí que eu estou indo. A empresa brasileira de serviços hospitalares que administra o HU informou que os procedimentos realizados na Unidade Dom Bosco, de janeiro a maio deste ano, apresentaram queda de 32%, se comparado com o mesmo período de 2019. O número de marcação de exames e consultas caiu ainda mais. Em maio deste ano, foram marcados pouco mais de 4 mil exames, o que representa queda de 78%, se comparado com o mesmo mês do ano anterior. As consultas caíram 79%, com pouco mais de 3 mil marcações. Sem o atendimento no HU, TEL recebe auxílio no Hospital de Santos Dumont, duas vezes por semana. Não fazia tratamento aqui porque não tinha médico que cuidava dessas doenças dele, sabe? Aí consegui para o juiz de fora, para o HU Cais. Aí levei, lá ele tinha o pediatra, tinha demátrio, tinha neuro, já estava agendado fisioterapia para ele, tudo. Mas só que foi esse negócio da epidemia, acabou tudo. Aí quer dizer, ele está sem médico. E eu queria mesmo conseguir um médico que pudesse olhar ele, sabe? Porque eu sei que ele está precisando para ver o remédio se tem que aumentar, porque o remédio não está fazendo efeito. Eu sempre quis fazer um plano para ele. Para na hora que precisar de médico, ter médico, sabe? Com o atendimento à saúde reduzido, TEL tem recebido ajuda de moradores de Santos Dumont. Nós fizemos algumas rifas, rifas de telefone, que eu adquiri um telefone e fizemos a rifa. Já adquirimos outro, já estamos com outra rifa para essa ajuda. E através dessa divulgação da TV, a gente ia alcançar mais pessoas e ajudar outras pessoas além do TEL. Além da família do TEL, outras famílias também. A história de TEL sensibilizou o coronel da reserva da polícia militar, Renato Penha, que é de Belo Horizonte. Há dois meses, ele se juntou à corrente e busca apoio por parte da sociedade civil para oferecer um tratamento de qualidade para pacientes de doenças raras e que estão em situação de vulnerabilidade. E nisso, eu passei a aprofundar mais na situação da doença e fui conhecendo outras pessoas que vivenciaram esse problema fora de Santos Dumont, fora de Minas, Brasília, Bahia. Pessoas que sabem que esse tipo de doença causa um trauma na família quando recebe notícia, causa um trauma no tratamento, porque é um tratamento que depende de políticas públicas eficientes, eficazes. E, abraçando a causa, formou-se uma rede do bem, uma rede extremamente de pessoas interessadas. Para vocês terem ideia, lá na região de Belo Horizonte, nós temos pessoas lá que preocupam todos os dias com o TEL, com a família dele. Ligue para mim. E são pessoas que têm pouco, igual a Dona Marina tem. Mas o pouco que eles têm, eles fazem questão de dividir. Quando você for lá, leva uma fralda. Quando você for lá, leva uma blusinha. E quem estiver vendo essa matéria, procura saber um pouco mais, não só da família do TEL, mas da doença. É uma doença muito triste. Ele dorme aqui, eu durmo nesse sofá e os meninos dormem ali para dentro. Eu fico aqui nesse sofá para ficar perdida, sabe? Porque aqui não tem espaço para essas crianças todas. Ele é pequeno, mas eu tenho que dormir nele, porque aquele outro ali, nosso Deus, aquele dali dói muito as costas. Eu fico feliz quando eu vejo que ele está bem, vejo que ele está sentindo dor, não está sentindo nada. Eu fico feliz com isso, sim. Pois é, gente. Uma das formas de ajudar o TEL a entrar em contato com o Coronel Renato Penha, o telefone é 31-DDD-99229-8716. DDD-31-99229-8716. TEL a entrar em contato com o 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 TEL a entrar em